Na galeria de fotos de ex-deputados da Assembleia Legislativa do Paraná encontramos a foto de Ivo Tomazzoni. Foi deputado por três legislaturas. Foi eleito a primeira vez em 1966. Neste período, chegou a ocupar o cargo de presidente da Assembleia. Encerrou sua carreira pública como auditor do Tribunal de Contas do Estado. Sua foto está também na galeria de ex-prefeitos da cidade de Pato Branco. Cargo que ocupou de 1960 a 1964. Sua carreira política começou na então Rádio Colmeia, depois Serinalta. Foi como locutor que se transformou num dos principais líderes da Revolta dos Poceiros aqui na micro-região de Pato Branco e no sudoeste do Paraná, ao lado de Giacomo Trento. Nesta reportagem de 2007, por ocasião do cinquentenário da Revolta, ele lembrou da sua fala que culminou com o Levante dos Poceiros. É hora de dizer ao governo do estado, retire do sudoeste as companhias com seus homens, com seus jagunços. A Rádio Colmeia era o único veículo que atacava as companhias. Chega de assatinar famílias, como aconteceu com a família de João Saldanha, lá no Jaracateá. A casa incendiando, a mãe se esvaída em sangue, o menino morto, o que uma menina de dois anos estava fazendo? Corria para cá, gritava e chorava, né? Dizia, essa menina vai parar de chorar. Um pegou no ar, pegou e jogou ela pelo ar e o outro espetou na área. Chega das emboscadas da príncipa do quilômetro 17. Chega, basta. A partir desse comentário, quando me chamaram na janela, eu vi aquela, já centenas e centenas de pessoas armadas, tacuaria, revólver, foice e inchada. E cada um saía com o que tinha. Foi uma reação em cadeia para a expulsão das companhias. Dia 9 levantou o Pato Branco, dia 10 levantou Francisco Beltrão e dia 11 levantou a fronteira. Ivo Tomazone enfrentava problemas de saúde há alguns anos. Faleceu no último sábado, dia 2 de abril, às 11 horas da noite, aos 91 anos de idade. Seu corpo foi sepultado no cemitério Parque Iguaçu no final da tarde deste domingo. A história de Ivo Tomazone se confunde com a história do sudoeste do Paraná. O ex-prefeito Augustinho Zucchi se manifestou em rede social sobre a morte de Tomazone. Disse que deixa seu legado de justiça e honra para essa e futuras gerações. O ex-prefeito, ex-deputado federal, Alcene Guerra, lembrou que Ivo foi líder da Revolta dos Poceiros em 57, uma bem-sucedida reforma agrária no sudoeste do Paraná. O atual prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, decretou luta oficial de três dias no município pela morte de Tomazone. Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, também decretou luto de três dias pela perda do ex-integrante da Casa de Leis.